Vamos conferir agora a agenda do Cine 14 Bis para esta semana. Tem a estreia de uma superprodução baseada na franquia Guerra nas Estrelas. Confira agora na nossa agenda cultural com Adriano Mizão. Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Guaxupé. Terminou? Vindo hidromassagem. Os adorados gnomos do Jardim Guinomeu e Julieta estão de volta para uma aventura totalmente nova em Londres. Quando os dois chegam à capital inglesa com seus amigos e família, a maior preocupação da dupla é preparar seu novo jardim para a primavera. Porém, eles logo descobrem que alguém está raptando gnomos por toda a cidade. Quando Guinomeu e Julieta retornam para casa e descobrem que todos do seu jardim estão desaparecidos, existe somente um nome a recorrer, Sherlock Gnomes. O famoso detetive protetor dos gnomos de Jardim de Londres, chega para investigar o caso, junto com seu inseparável companheiro Watson. O mistério levará a toda uma aventura exuberante, onde encontrarão muitos ornamentos novos e explorarão um lado desconhecido da cidade. Eu disse para parar. Me desculpe, eu nunca fui o bumbum de um esquilo. Já nos viram? Loki Gnomes e o mistério do jardim. Deadpool 2 A sequência das aventuras do mercenário Tagarella Interpretado por Ryan Reynolds Na história original, o herói adquire superpoderes após uma experiência científica E decide se vingar da pessoa responsável por sequestrar a sua namorada Por isso, o Koki Samurai é o novo topete sertanejo Cara, eu devia ter terminado a faculdade Embarque na Millennium Falcon e viagem para o Falcon Eu estou corrigindo scams na rua desde que eu tinha 10 anos Eu fui derrotado da Academia de Flight Flight Embarque na Millennium Falcon e viaje para uma galáxia muito distante em Han Solo Uma história Star Wars Uma nova aventura com o mais amado fora da lei da galáxia Em ousadas aventuras no submundo do crime Han Solo faz amizade com o seu poderoso futuro copiloto Chewbacca E conhece o famoso jogador Lando Calrissian Em uma jornada que irá definir o curso de um dos heróis mais improváveis da saga Star Wars Get ready Thought we were in trouble there for a second, but it's fine We're fine I'm out of here 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 Obrigado.